Cristiana Rigo, que é diretora do Cebejas de Capitão Leone das Marques, se vê diante de uma oportunidade inesperada a partir deste domingo, quando embarcará para o Chile para um programa de intercâmbio patrocinado pelo governo do Paraná dentro do projeto Ganhando o Mundo. O Ganhando o Mundo iniciou como um projeto piloto de intercâmbio internacional para estudantes da rede pública estadual do Paraná. Na primeira edição do programa, em 2022, 100 alunos fizeram intercâmbio no Canadá. Na edição seguinte, outros 100 estudantes tiveram uma experiência na Nova Zelândia, onde também tivemos uma aluna de Capitão. No ano passado, além do Ganhando o Mundo professor, que mandou docentes para o Canadá e Finlândia para cursos profissionais, 40 alunos foram enviados para estudar por um semestre letivo na França. Já neste ano, está acontecendo a edição Mil Alunos, do programa com foco nos países de língua inglesa. 400 alunos foram para o Canadá, 250 para a Nova Zelândia, 250 para a Austrália e 50 para a Inglaterra e mais 50 para os Estados Unidos. Cristiano Arrigo acredita que as práticas e o conhecimento adquiridos no Chile fortalecerão a capacidade de sua escola em oferecer mais educação, ainda mais efetiva para os alunos. Aos ouvintes da Rádio Interativa, para mim foi uma imensa alegria estar participando desse projeto, ao qual a gente fez em primeiro momento uma inscrição. Então, dentre os 2.100 diretores que temos no Paraná, onde apenas 100 seriam selecionados para participar desse intercâmbio. E a partir das primeiras seleções, onde eu vi que o meu nome estava aparecendo, eu já fiquei muito feliz. Então, foram vários critérios de seleção, a gente foi passando por vários processos, até que chegamos então ao final desse processo, onde selecionava apenas 3 diretores da EJA. Então, eu tive esse privilégio de ser contemplada aí em segundo lugar. Então, domingo, estamos embarcando aí rumo ao Chile para participar dessa nova experiência e trazer novidades aqui para a nossa escola e para os estudantes, então, aqui do estado do Paraná. Professora, além de, claro, ir para o outro país conhecer a cultura, tudo, há um objetivo lá, o aprendizado que será realizado lá, né? Isso. Então, lá a gente vai participar esses 15 dias numa universidade, fazendo uma troca aí de experiência com eles, vendo como que é a questão de escola lá no Chile e também compartilhar as nossas boas práticas aqui do Brasil. Já que hoje, então, nesse momento, nós temos a melhor educação do Brasil, que está aqui no Paraná e que foi comprovado essa semana, então, através de índices ali e números do IDEA. Então, a gente vem lá do Chile com uma formação, uma especialização, então, nesse modelo de educação. E como é que está o coração, neste momento, a expectativa para ir até lá? Então, a expectativa está grande, né? Participar de um projeto como esse é de grande responsabilidade. A gente sabe que a gente está indo lá para estudar, mas também conhecer culturas, lugares diferentes, né? De outros países, também nos deixa ansiosas. Confesso que estou bem ansiosa, mas que estou muito feliz por ter essa oportunidade, né? Por estar conseguindo, então, essa oportunidade. Algo mais para destacar, professora? Quero agradecer, né, a todo o empenho da imprensa, ao pessoal da escola, todo mundo que ficou muito feliz, a minha família, principalmente, que também tem me apoiado bastante quanto a isso, meu esposo, que é meu principal aí acompanhante de tudo, coadjuvante de toda essa história, né? E dizer que estou muito feliz e ansiosa também, né, para estar vivendo esse momento, essa nova fase aí, então.